Abrimos esta edição falando sobre o sistema de saúde em relação a Covid-19. Fila de espera e nenhum leito de UTI para pacientes com o coronavírus disponível no Sistema Único de Saúde. Essa é a situação de Campinas nesta terça-feira. Diante desse cenário, o Hospital de Clínicas da Unicamp suspendeu os atendimentos no pronto-socorro e as cirurgias eletivas. Vamos conversar aqui com a Rose Guglielminetti, que tem mais informações. Sistema bem complicado, cada dia mais, né, Rose? Boa noite. Boa noite, Sena. Boa noite a todos. O sistema está colapsado, né, Sena, o sistema de saúde. Nos hospitais públicos de Campinas, nós não temos mais nenhum leito. A Prefeitura de Campinas, ela tem 118 leitos disponíveis para pacientes Covid, mas 118 deles estão ocupados. Então, sobraria um leito. Só que esse um leito, ele é reservado para grávidas. Ou seja, nós estamos com uma fila de espera grande na Prefeitura de Campinas. A Prefeitura de Campinas, por sua vez, ela não divulga o número de pacientes que estão aguardando por uma internação, ou enfermaria ou para leitos de UTI. Só que na semana passada, na última sexta-feira, eu fiquei sabendo que essa oficialmente, esse número de pacientes que estavam aguardando por um leito de UTI, Sena, chegava a 30 pessoas. Número não confirmado pela Prefeitura. O que a Prefeitura lembra? Que não dá para dizer que esse paciente, ele está na fila de espera por um leito de UTI, mas ele está sendo atendido na unidade de saúde. Como nós vimos essa semana, em Valinhas, por exemplo, a própria secretária de saúde, disse que os pacientes estavam sendo atendidos em cadeiras, sentados em cadeiras, porque não havia macas. E o Hospital da Unicamp, que também atende SUS, chegou hoje no esgotamento total dos seus leitos. São 30 leitos, nenhum leito disponível. E a rede privada tem hoje 21 leitos em Campinas para oferecer, que é muito pouco para uma população de 1 milhão e 200 mil habitantes. Diante desse colapso geral, nós temos a promessa do Estado de que vai abrir 20 novos leitos no AME aqui de Campinas, mas não deu uma data ainda, deve acontecer isso dentro de duas semanas. E esse AME vai ser transformado num hospital COVID e o Estado também vai ajudar a Prefeitura a abrir outros 20 leitos no Hospital Metropolitano de Campinas, e aí o Estado vai aportar dinheiro. Tudo isso seriam 40 novos leitos e dentro de duas semanas a Prefeitura de Campinas promete abrir outros 83 leitos de enfermaria. Mas o que os gestores de saúde têm colocado, sendo que não tem sido suficiente abrir leitos. Ontem, por exemplo, foram abertos dois leitos de UTI no Hospital Samaritano e 17 leitos de enfermaria. É como se não fosse nada. Diante desse caos na saúde, o que nós temos na Unicamp hoje? Todos os leitos de UTI e paciente COVID ocupados e um atendimento acima operacional de 350% da capacidade do pronto-socorro. O que a Unicamp fez? Suspendeu atendimento de novos pacientes e internação. As novas internações para cirurgias eletivas foram suspensas até o dia 26 de março. E os atendimentos, Senna, ou seja, se alguém sofrer acidente e precisar de uma internação de COVID, não tem mais espaço na Unicamp. E a justificativa é que hoje tem 67 pacientes dentro do HC da Unicamp e do PS, sendo que 41 deles estão esperando por internação. A situação está muito, mas muito dramática, Senna. Obrigado, Rosa, pelas suas informações. Uma boa noite para você.